A Polícia Militar auxilia no resgate de vítimas de enchentes no Vale do Jequitionha, além de dar apoio à CEMIG e à COPASA no restabelecimento de energia e água potável à população que está isolada. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Anderson Damasceno, que tem outros detalhes. Anderson, boa noite para você. Boa noite, Saulo Bernardo. Boa noite a todos que nos assistem aqui pelo MG Record. Saulo, toda ajuda é bem-vinda. Só neste momento aqui em Minas Gerais, são mais de 10 mil famílias desabrigadas ou desalojadas em cerca de 30 municípios, de acordo com a Defesa Civil do Estado. E o que agrava ainda mais a situação é que ainda existem muitas famílias ilhadas com necessidade de alimentos e também de água. Então, os militares da 5ª BRAVE, que é a Base Regional de Aviação de Governador Valadares, foram para a região afetada ajudar nos trabalhos. Os militares levaram cestas básicas, água, remédios, roupas e outros materiais que foram distribuídos para a população necessitada. E como você mencionou, os militares também estão dando apoio, tanto para a CEMIG quanto para a COPASA, para que a água potável e também a energia elétrica sejam restabelecidas nesta região. E só para citar alguns dos casos que a Polícia Militar, os militares estão ajudando nessas localidades, uma moradora de Palmópolis, que precisava fazer uma hemodiálise de urgência, foi resgatada de helicóptero pela equipe e levada para Jequitinhonha. E lá no local já havia uma ambulância esperando pela paciente, que foi levada para o hospital. E além dela, uma paciente também que estava sendo submetida à quimioterapia, também foi resgatada pela equipe. A grande maioria dessas vítimas, Saulo, é formada por moradores dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, que são historicamente castigadas pela estiagem e agora estão sofrendo as consequências das chuvas intensas. Saulo. Obrigado, Anderson, pelas suas informações.